Boa tarde pessoal, hoje nós vamos aprender como fertilizar uma abóbora ou um jirimum, tanto faz. A gente pensa que toda flor de abóbora deveria gerar uma abóbora ou um jirimum, mas na verdade não acontece, as pessoas pensam que tem um problema no seu pé de abóbora. Precisamos saber que temos a flor macho e a flor fêmea, e para que a flor fêmea é a única que vai gerar um jirimum ou uma abóbora. E para haver a geração desse fruto, desse legume, se faz necessária a fecundação, que consiste o pólen da flor macho que tem que cair sobre a flor fêmea para haver a fecundação. Então nós vamos primeiro aprender como é uma flor macho e como é uma flor fêmea. Veja aqui, muito fácil de identificar. A flor macho, você olha aqui embaixo e não tem uma formação redondinha, que é o futuro jirimum ou abóbora. A flor fêmea, por sua vez, aqui, você já olha aqui embaixo e você já vê redonda, porque é a flor fêmea que vai gerar o fruto. Então você vem aqui na flor macho, abre, vamos supor que ela estivesse aberta, ela já fechou porque já está anoitecendo. Essa partezinha aqui é o órgão masculino da flor, onde tem o pólen. Então eu venho com essa parte aqui, abro a flor fêmea sem quebrar ela, com muita delicadeza, e passo sobre a parte fêmea da flor. Fecho com cuidado e pronto. Está feito a fecundação e assim vai gerar ou uma abóbora ou um jirimum, dependendo da espécie. Muito obrigado por assistir esse vídeo, produção minha e do Mário Samuel.